Fala, fala garotinhos! Já estou até vendo o pessoal aí que torce pro Newcastle desde criancinha, hein? Será que o time vai ser o novo PSG? No vídeo de hoje vamos ver um pouco sobre o Newcastle, o novo milionário do futebol europeu. Por isso, já se inscreve aí no canal pra não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Deixe seu like e bora pro vídeo, galera! Bom, o Newcastle é um clube inglês e ele nunca foi tão badalado assim no cenário mundial. E o máximo destaque que ele teve eu acho que foi naquele filme Gol, O Sonho Impossível, que conta a história de um jovem jogador mexicano que foi para o clube e virou ídolo lá. Ah, e se por algum motivo você nunca assistiu esse filme, assista que é muito top, cara! Bom, voltando para a realidade, a equipe foi comprada nessa semana e passa a ser o clube mais rico do mundo, passando à frente do PSG e também do Manchester City nessa questão. O novo dono, Mohamed Bin Salman, comprou 100% do clube, pagando cerca de 350 milhões de euros e sendo assim, tornando a equipe com maior poder de compra no mundo. E nisso a gente já imagina que o cara vai fazer o que ele quiser, né? Igual a gente fazia na Master League antigamente quando a gente jogava. Pra vocês terem uma ideia, o novo dono e o grupo saudita dele que comprou o Newcastle tem cerca de 434 bilhões de dólares de patrimônio, que é 14 vezes mais grana que o Manchester City, que é o time que tem mais dinheiro na atualidade, tem. Você imagina o estrago que esse cara não vai fazer de contratação, cara! E vendo que o Newcastle não é uma equipe muito famosa no quesito mundial, e vendo essa situação, podemos dizer que daqui a alguns anos isso pode mudar muito, assim como aconteceu recentemente com o Paris Saint-Germain e o Manchester City, onde as equipes foram compradas também por milionários e anos depois viraram potências mundiais, com a exposição da marca, títulos importantes e os melhores jogadores do mundo, chegando até na final da Champions League recentemente, mas bateram na trave as duas equipes, mas mesmo assim já houve uma grande mudança, não é mesmo? Seguindo esses exemplos, o Newcastle tem tudo pra ser uma equipe assim no futebol mundial, com grandes contratações e títulos importantes, porém isso levará alguns anos, igual aconteceu com o Manchester City, que ele conseguiu chegar à final da Champions só depois de 13 anos que foi comprado, ou o PSG, que só conseguiu chegar depois de 9 anos. Vendo tudo isso, podemos perceber que, mesmo com tanta grana assim, não é fácil ser um dos maiores clubes do mundo, mas porém, a grana já ajuda bastante, né? Já é um começo. Mas fala aí pra mim, garotinho, você acha que o Newcastle vai ser uma grande equipe e vai brigar por títulos no cenário mundial, grandes contratações? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar de olho, beleza? E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Beleza? Compartilhe com seu amigo e sempre lembre-se, garotinho, que a vida só gosta de quem gosta dela. Até a próxima!